Pessoal, muito bom dia. É um prazer estar com a turma da Biplast, da Braskem. Meu nome é Hugo, eu sou professor e pesquisador da Fundação Noa Cabral e eu atuo no Núcleo de Inovação e Empreendedorismo. Rapidamente, só para poder apresentar o que a gente tem feito aqui na Fundação Noa Cabral e a nossa agenda para discutir tendências e perspectivas de mercado, o nosso Núcleo de Inovação tem três grandes atividades. Uma primeira atividade é o que a gente chama de CRI. CRI significa Centro de Referência em Inovação. O CRI é uma comunidade da Fundação Noa Cabral, do qual a gente reúne algo em torno a 52 grandes empresas, aliás, não só grandes empresas, grandes empresas, médias empresas, universidades, startups, para poder discutir o futuro e o presente das atividades relacionadas à inovação. Se eu pudesse citar algumas empresas hoje, a gente tem organizações como Embraer, Johnson & Johnson, Vale, Petrobras, AIP, escolas como o Insper, a Unicamp, startups relevantes como a Buscapé, Samplify, uma série de organizações de grande porte, de pequeno porte, como eu citei, e o grande objetivo do CRI é discutir o quanto que a inovação pode representar uma agenda de resultado, uma agenda de futuro, e o quanto que a gente pode obter resultados, é claro, resultados além do retorno sobre investimento nas práticas dessas organizações. O CRI é de extrema importância para a Fundação Noa Cabral, porque ele nos retroalimenta nas atividades de pesquisa. Então, se eu pudesse citar três grandes pesquisas que a gente conduz aqui no Núcleo de Inovação, uma delas é a pesquisa de competitividade, o motivo pelo qual eu estou aqui hoje para discutir com vocês tendências para 2018, quem sabe 2019, mas a pesquisa de competitividade é uma pesquisa que a gente reúne dados do Banco Mundial e do Brasil, claro, focados no Brasil, para entender qual que é o nosso futuro, como é que pode ser, ou como é que será o ano de 2018, como é que vai ser o ano de 2019, e quais são as grandes características estruturais do Brasil, para a gente poder entender se realmente a gente está numa rota de crescimento ou não. Para não ser muito pessimista, logo de cara, e aí relembrando os fóruns da própria Abiplash e da Braskem, tem um dado que tem muito nos chamado a atenção, que é o dado da produtividade, que eu vou discutir com vocês aqui ao longo desse bate-papo online. Porque vários economistas têm dito que o Brasil tem crescido, e na nossa visão aqui do Núcleo de Inovação e da Fundação do Cabral, a gente tem uma certa discordância em relação a esse crescimento. Porque se a gente pudesse abrir os jornais de circulação nacional, como Valor Econômico, Folha de São Paulo, entre tantos outros, o que mais a gente tem lido é que a inflação, de certa forma, tem caído, que o endividamento brasileiro, de alguma forma, também tem melhorado, que o Brasil, em relação a outros países, tem crescido. No entanto, quando a gente olha o dado da produtividade, o único país que está com a produtividade negativa hoje é o Brasil. Ou seja, a gente está com a produtividade de menos 4%, o que significa que, de uma forma geral, nos próximos anos, o crescimento não seria tão vigoroso quanto vários economistas têm dito e têm nos chamado a atenção. Então, a ideia, se eu vinculasse o nosso CRI, se eu vinculasse as pesquisas que a gente tem no Núcleo, e, claro, os projetos que a gente conduz com as empresas aqui na própria Fundação do Cabral, a ideia seria trazer, nesses 50 minutos, a nossa visão sobre 2018, quais são os grandes fatores que têm estimulado o crescimento, e o que as empresas, no caso da cadeia do plástico, ou as empresas, de uma forma geral, no Brasil, poderiam fazer para obter esse crescimento, e, de uma forma geral, para a gente poder ter um 2018 bem animado, e um 2018 com mais esperanças do que a gente tem tido nesses últimos anos. Então, o objetivo aqui não é aula, de uma forma tradicional, o objetivo aqui é um diálogo bem informal, para a gente poder ter essa troca de conhecimentos. em relação à nossa transmissão online, o que eu vou pedir para cada um de vocês, assim que eu terminar, vocês fiquem inteiramente à vontade para postarem suas perguntas, não sei se todo mundo já recebeu o nosso tutorial, escrevam as perguntas nesse tutorial, do qual eu vou ficar aqui inteiramente disponível, para trocar, para trocar ideias, e para inspirá-los nessa leitura para 2018. Então, na minha apresentação, que eu separei aqui para os próximos 40, 30, 40 minutos, primeiro fazer uma leitura desse nosso background de crescimento econômico, ou seja, na leitura do núcleo de inovação, o que a gente tem visto do Brasil, o que nos chama a atenção, tanto no aspecto cultural, e, claro, em números, depois para a gente fazer uma leitura do próprio mundo, e, aliás, quando eu falo de mundo, não poderia deixar de citar o professor Marcos Troirro, que é um professor parceiro aqui do núcleo de inovação, e do qual o Marcos é professor e diretor do Brick Lab, da Universidade da Columbia, Nova York, que é um professor super parceiro, e que tem nos inspirado numa leitura de Brasil, e como é que as escolas lá de fora, como é que os economistas, como é que os executivos fora do Brasil, têm nos enxergado, e, claro, dentro desse debate nosso aqui, nesse webinar, como é que a gente poderia ter essa inspiração para o ano que vem. E, como eu disse no início, se eu fizer, fazendo com vocês uma leitura de Brasil, e depois uma leitura de mundo, o grande objetivo é entrar no debate da produtividade, e, quando eu falo produtividade, dentro das alavancas, que a gente considera como alavancas de crescimento aqui na Fundação do Cabral, entender o quanto que inovação, o quanto que tecnologia, o quanto que esses elementos são importantes para o crescimento, e aí, chegando nos, finalmente, aqui da apresentação, eu abro para perguntas e respostas. Então, para fechar aqui essa introdução, o objetivo central é ficar com vocês expondo dados ao longo de 30 minutos, 30, 40 minutos, depois, para uma sessão de perguntas e respostas. Entrando direto aqui no nosso conteúdo, sobre tendências e perspectivas, se vocês me permitirem, eu acho que se eu pudesse voltar à época, lá na época, uns 10, 15 anos atrás, quando eu era ainda um estudante de economia, o primeiro livro que eu ganhei para poder entender sobre conjuntura, sobre ambiente econômico brasileiro, e, claro, sobre o futuro, foi um livro do Sérgio Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do Chico Buarque de Holanda, um livro cujo título se chama Raízes do Brasil. Esse livro, ele é muito interessante para quem quiser, inclusive, entender o que está acontecendo agora no contexto brasileiro, porque esse livro é um livro do qual o Sérgio Buarque de Holanda relata um Brasil com uma visão patrimonialista, com uma visão que é muito protecionista, um Brasil que tem aversão ao liberal, um Brasil que não gosta de uma atitude que é capitalista, ou seja, que entende que o Estado, como Estado provedor, como a gente tem visto hoje, é um Estado que vai garantir crescimento, e, de uma forma geral, é um país de privilégios, e é um país que gosta daquilo que a gente chama aqui na Fundação Lou Cabral de capitalismo de laços. Se a gente pudesse entender com mais profundidade esse livro do Sérgio Buarque de Holanda, que é um livro que retrata um Brasil de 100 anos atrás, tudo isso que eu citei agora como patrimonialismo, como uma leitura de um país que gosta dessa mistura do público e do privado, do qual depende de recurso público para poder crescer, isso retrata exatamente aquilo que a gente tem visto hoje nesse contexto econômico brasileiro. Se a gente pudesse transformar isso em dados, e aí se eu externalizasse um pouco do que recentemente a gente fez aqui na Fundação Lou Cabral, nas nossas reuniões do Núcleo de Inovação, a gente pôde reunir dois economistas, que eu considero economistas de notório saber, um economista que é o Gustavo Franco, todo mundo aqui deve conhecer o Gustavo Franco, o Gustavo que foi presidente do Banco Central, o Gustavo que é filho do Afonso Arinos, ninguém cita isso, Afonso Arinos que foi o fundador, foi o criador do BNDES, na época BNDE, o Gustavo também foi professor da PUC, e hoje o Gustavo, ele é gestor, ele é diretor, ele é membro do conselho do fundo do Rio Bravo Investimentos, e do outro lado estava o Armínio, Armínio Fraga, que também dispensa comentários, foi nosso presidente do Banco Central, gestor, é líder, é chefe do Gave Investimentos, e nesse debate que a gente fez na Fundação do Cabral, dentro da agenda do Núcleo de Inovação, e que muito me chamou a atenção, foi uma apresentação do Gustavo Franco, do Corley, listou dez grandes fatores, dez grandes itens, para uma leitura de Brasil em relação a 2017, e tentando entender o que seria 2018. O primeiro item que muito me chamou a atenção foi o tema da exaustão fiscal. Ninguém aqui deve ter esquecido que se a gente voltasse, ainda na época da gestão da nossa presidente, da Dilma Rousseff, sem entrar no mérito do que é Dilma, Lula, Fernando Henrique, PT, PSDB, todo mundo deve recordar que na época da Dilma, o Joaquim Levy, que foi nosso ministro, ele propôs um choque de gestão nas contas públicas. Se a gente começa, e se a gente porventura tenta fazer uma avaliação desde a época do Joaquim Levy, passando pela gestão do Lula, perdão, da própria Dilma, e agora entrando na gestão do Temer, que a gente observa que, dentro da leitura do Gustavo Franco, essa exaustão fiscal significa e tem uma relação direta com o próprio crescimento do gasto público. Se a gente olhasse os números hoje do Brasil, e isso tem a ver com uma questão que é muito mais estrutural, a gente está chegando a quase 80% de endividamento público em relação à capacidade de arrecadação do Estado. Ou seja, 80% de endividamento em relação ao próprio PIB. Então, para quem está dizendo que o Brasil está melhorando, a gente pode estar melhorando com um aspecto que é conjuntural, como eu gosto de dizer, e é um aspecto mais de curto prazo. Isso não é uma questão de estrutura e de longo prazo. Então, se eu olho para esse debate entre o Armínio e o Gustavo, ambos chamaram a atenção que a gente tem um problemaço, que é essa questão do endividamento, e se a gente continuar com essa trajetória de endividamento, e de um crescimento do endividamento muito maior e muito superior do que a capacidade de arrecadação, isso tem reflexo imediato na produtividade. Em algum momento, esse crescimento que é conjuntural, como eu estou dizendo, crescimento, uma melhora do ambiente econômico de curto prazo, pode significar, pode significar, num futuro próximo, uma nova queda do crescimento econômico e uma nova agenda de uma revisão do tamanho do Estado, do bem-estar das empresas, do ambiente para se fazer negócio, e circunstâncias que são similares. Ainda dentro do debate entre o Armínio e o Gustavo, uma expressão que foi cunhada pelos dois, e que, para quem é leitor de economia e entende bem esse assunto, foi um termo que o próprio Gustavo chamou de debt overhang. Na literatura econômica, quando a gente fala de debt overhang, a gente está falando de um crescimento significativo da despesa pública em relação à arrecadação, como foi o próprio exemplo que eu citei aqui do Joaquim Levy. Debt overhang, para não criar pânico na cabeça de ninguém, é quase que uma tradução para confisco. Não que eu esteja afirmando aqui que a gente está entrando numa trajetória de confisco no Brasil, como foi lá na época da Zélia Cardoso de Mello. Mas o que a gente pode dizer é que a gente está entrando numa trajetória de utilização de recursos públicos de uma forma que não seja saudável e, consequentemente, isso tem impacto no ambiente de gestão das empresas que são privadas. Aliás, quando eu falo no impacto do ambiente econômico das empresas privadas, para quem também gosta muito de economia, basta só olhar o famoso relatório do Banco Mundial que se chama Doing Business. Tem o Doing Business no mundo e tem o Doing Business em Brasil, no Brasil, do qual, se a gente pudesse olhar, sem entrar demais nas estatísticas, o Brasil está no último quartil em ambiente para se fazer gestão, em ambiente para se ter crescimento econômico, justamente por uma questão de desempenho dessa dívida pública que é explosiva. Agora, se eu avanço nesse debate todo, e aí discordando um pouco da mídia que tem dito que o ambiente econômico brasileiro tem se tornado mais saudável, tem três aspectos, aspectos, perdão, que também foram muito debatidos nessa agenda entre Armínio e Gustavo Franco, que são os aspectos da demografia, da capacidade da indústria e da inflação. Se eu falo da demografia, eu acho que o melhor exemplo para falar de demografia brasileira é como se fosse uma pirâmide, o Brasil era um país que era mais gordinho, ou seja, na base da pirâmide a gente era maior, se eu pudesse assim dizer, e essa pirâmide ela foi inchando, ou seja, o meio dela foi ficando maior porque a base, agora o topo está ficando maior do que a própria estrutura da pirâmide. O que eu estou querendo chamar a atenção de todos vocês é que o Brasil está ficando, está se tornando um país velho e do qual a nossa geração, ou seja, a taxa de natalidade do Brasil tem decaído muito rápido. Se a gente consegue transformar essa taxa de natalidade em produtividade, se a gente conseguisse transformar isso em renda per capita, significa que a nossa força de trabalho, com capacidade para a entrada na economia e para conseguir transformar e fazer com que o país cresça, essa capacidade está diminuindo. E além da questão da própria taxa de natalidade, a gente tem uma questão da qualificação da mão de obra, ou seja, eu tenho menos pessoas entrando no mercado de trabalho e ao mesmo tempo eu tenho uma baixa qualificação dessa mão de obra, o que significa que no horizonte de curto espaço de tempo, tanto em produtividade quanto em renda per capita, a gente teria uma tendência de queda. E isso nos preocupa muito aqui na Fundação do Cabral, porque a própria economia brasileira hoje ela é muito demandada e ela cresce muito por consumo, tanto das famílias quanto do governo, e se eu tenho uma queda dessa demografia, significaria que, de uma forma geral, o próprio crescimento econômico brasileiro não seria muito sustentável nos próximos anos. Agora, se eu entro na agenda da indústria, que é uma agenda, se vocês me permitirem ser muito franco, a gente tem alguns insights que também não são muito bons. Basicamente, se a gente pudesse olhar a agenda de crescimento brasileiro, no caso relacionado ao setor industrial, a gente tem uma agenda significativa de subsídio, todos vocês sabem que se o BNDES não tivesse uma agenda importante para o setor industrial brasileiro, esse setor não seria tão relevante quanto, e aí quando eu falo relevância do setor industrial, eu não estou falando percentual do setor industrial em relação à PIB, eu estou falando do quanto o setor industrial gera inovações, do quanto o setor industrial compra máquinas e equipamentos em relação ao mercado internacional, o quanto a gente consegue fazer exportação e crescer. Então, dos dados que a gente tem hoje aqui na Fundação do Cabral, o que muitos têm me chamado a atenção é que o próprio setor industrial não cresce porque ele tem subsídios, e se eu tiro esse subsídio do BNDES, minimamente a taxa de juros que é praticado pelo BNDES, a gente teria um setor industrial capenga no contexto brasileiro. Ou seja, é muito mais uma agenda de gestão e eficiência em gestão e investimento e inovação desse setor do que praticamente depender de recurso público na sua maioria para poder sobreviver. E claro, o último tema que foi debatido por esses dois economistas de notório saber com a nossa presença foi a questão da inflação. Tem muita gente dizendo que a inflação está decrescendo no Brasil, na leitura dos dados que a gente tem. Ela decresce agora no curto prazo, mas com uma tendência de crescimento. Isso não tem nada a ver com o juro. Tem muita gente que fala que o juro brasileiro é alto porque isso tem a ver com a prática dos bancos. Isso não é verdade. O juro brasileiro é alto porque a gente tem um problema de endividamento público muito alto e porque o nosso governo não tem como uma prática recorrente honrar com seus compromissos desse gasto público e o que acaba gerando essa externalidade que é um juro muito alto. Então, nessa agenda como um todo, se eu pudesse fazer essa leitura que eu estou dizendo para vocês, eu acho que a gente deveria olhar e para terminar esse debate sobre inflação e juros, sobre essa questão do subsídio. Ninguém fala na história brasileira que se eu pudesse voltar um, dois anos atrás, a gente teve mais ou menos algo em torno de 300 bilhões de reais de recursos brasileiros que foram destinados para a indústria e esses recursos foram utilizados em setores ou em projetos como o InovaAuto, para as empresas do Grupo X, do Aito Batista, para organizações como JBS, Oi, Petrobras, o que não gerou num aspecto direto, um catch-up, como a gente fala na economia, crescimento. Então, seria muito mais vantajoso dialogar no contexto atual para crescimento em 2018, 2019, 2020, não importa o futuro, uma agenda de menos status, uma agenda de muito mais empresas privadas, uma agenda de investimento e inovação, uma agenda de produtividade para crescimento. Para continuar o debate, antes de entrar nos números, e só para chamar atenção que o nosso crescimento é muito mais conjuntural, como eu estou batendo na tecla, do que estrutural, tem um dado que a gente sempre debate aqui no Núcleo de Inovação, que é o dado do endividamento público brasileiro comparado com outros países do mundo. A gente está chegando a uma dívida soberana percentual PIB que beira a quase 90% do PIB. E grande parte desse recurso é endividamento público. E aí, quando a gente olha esse dado, inclusive a gente acaba tendo um saldo em conta corrente, como eu falo, ou seja, é como se o governo brasileiro fosse um sujeito que ganha 10 mil reais por mês, só que ele tem 9 mil reais de endividamento, está sobrando mil, só que desses mil ele tem que pagar um juro muito alto. Ou seja, o governo acaba não tendo o ambiente adequado para fazer investimento, para gerar poupança e para gerar crescimento no futuro. Para vocês que são empresários, isso tem impacto direto, como eu falei há cinco minutos atrás. Ou seja, o ambiente não acaba sendo favorável para o investimento tanto público quanto privado. E se a gente olha para um horizonte mais de longo prazo, a gente tem dúvidas quanto à sustentação, à sustentabilidade da economia brasileira, e claro, do setor industrial. Agora, se eu pudesse transformar isso em números, tem muita gente dizendo que o mundo não cresce, o Brasil, ou seja, seria uma consequência desse não crescimento do mundo, o que também não é verdade. Se a gente olhasse os números das pesquisas que a gente tem com o Fórum Econômico Mundial, e aí, consultando alguns dados que eu tenho aqui nas minhas planilhas, a gente consegue perceber que entre 2015, 2016 e 2017, a China, obviamente, vinha crescendo e vem crescendo, e a China é um forte investidor em inovação, aliás, ninguém tem percebido a China como deveria perceber, todo mundo só fala de inovação no contexto americano, ou seja, a inovação lá do Vale do Silício, a inovação do Google, a inovação do Facebook, a inovação das empresas e das universidades americanas, mas ninguém está discutindo o montante de recursos que o governo chinês tem alocado a inovação, tanto para as universidades, quanto para a geração de patentes, quanto para tecnologias que têm impacto no setor industrial, o que nos dá a clareza que o futuro não se chama Brasil, não se chama Estados Unidos, mas se chama assim China, e aí quando a gente olha para os dados, a China cresce, a Índia cresce, o México cresce, os Estados Unidos também crescem, óbvio, que é a fronteira do crescimento econômico mundial, e nesse meio do caminho, quando a gente olha os dados aqui para o Brasil, o nosso querido país continua nessa agenda de baixo crescimento, e aí quando a gente olha para esse baixo crescimento, e eu não estou querendo desanimar absolutamente ninguém, é porque eu vou entrar numa agenda positiva em mais 5, 10 minutos, tem alguns números que nos chamam a atenção no Brasil, só para reforçar essa questão do estrutural e do conjuntural, como eu estava dizendo para vocês. Quando eu olho para a estrutura do gasto brasileiro, e quando eu olho para a estrutura do ambiente econômico brasileiro, se eu olho para esse ano, a expectativa de crescimento no início do ano era de 3%, a gente deve fechar o ano com um crescimento de 0,5%, 0,8%, o que para o ano que vem também, se a gente pudesse olhar os próprios dados aqui do núcleo de inovação, dados de banco como Itaú, o boletim Fox do Banco Central, a expectativa para o ano que vem seria um crescimento de 3%, mas só para relembrar, isso é expectativa, isso é uma leitura dos grandes bancos e da própria Fundação do Cabral sobre o próprio ambiente econômico, mas ninguém está avaliando que a gente tem esses dados estruturais que talvez interrompam essa possível trajetória de crescimento para 2018, e o que eu falo de uma possível interrupção desse crescimento para 2018, tem a ver com taxa de juros, e aí só para reforçar o que eu dialoguei com vocês no início, o problema da taxa de juros do Brasil tem relação direta com o tamanho do nosso endividamento, quando eu falo do endividamento, e olhando aqui os meus dados, a gente sai de um endividamento, ou seja, de uma dívida pública que era de 65% do PIB em 2015, vai para 69% em 2016, chega a 75% em 2017 para chegar a quase 78% em 2018. Isso é clarividência que se a gente continuar com essa trajetória e com esse modelo de gestão pública e com esse modelo do qual as empresas privadas também de uma forma geral dependem de recursos do BNDES, esse crescimento esperado para 2018 de ser de 3%, ele acaba não sendo uma verdade, até porque a gente esquece de dizer que esse crescimento é um esperado, sem contar com os efeitos da inflação e aí de novo, com a própria questão do gasto público. E aí quando a gente esmiúça um pouco esse dado e chamando a atenção do senhor de novo, essa é a agenda negativa, mas tem a agenda positiva, reforçando que eu já vou entrar nessa agenda positiva e nas oportunidades que o setor industrial e no caso específico a cadeia do plástico deveria observar, mas se eu olhasse com um pouco mais de carinho e cuidado por que a gente tem essa explosão de gasto público, é simples de entender e aliás, de um possível baixo crescimento para 2018, é simples dizer que uma das componentes que mais tem jogado nosso crescimento para baixo, primeiro, é a questão do consumo das famílias e isso me reporta ao que eu falei com vocês aqui no início a questão da demografia, nosso país vive muito de consumo e vive menos de poupança, se eu olho para a China e se eu olho para os Estados Unidos, é o contrário, eles consomem menos mas tem uma poupança maior, o que significa oportunidade de investimento e aí tem um outro dado que eu recordo muito bem numa apresentação que eu fiz para a própria ABI Blast, para a Braskem, no ano passado ou no ano retrasado, que tem um dado que nos chama muita atenção aqui há mais ou menos três, quatro anos, que é o que tecnicamente a gente chama de formação bruta de capital fixo, que eu vou traduzir para vocês como expectativa de investimento do setor industrial. Tem muito economista dizendo que o futuro do Brasil ou de uma economia como a brasileira seria aumentar os investimentos no setor de serviços. Quem tem dito isso me parece que não passou pelos bancos escolares de economia, porque o que vai sustentar o crescimento não é o setor de serviços, porque o setor de serviços tem uma qualificação e tem uma mão de obra menos qualificada e uma expectativa de investimento e inovação menor do que o setor industrial. Quem deveria prover o crescimento seria o setor industrial, mas aí quando eu olho o que eu chamei de formação bruta ou expectativa de investimento no setor industrial, ela é decrescente. Para vocês terem uma ideia, eu estou lendo aqui os nossos dados, se eu pego aqui esse investimento do setor industrial, ele foi de menos 4%, ou seja, caiu menos 4% em 2012, depois se eu pulo aqui para 2014, menos 4, 4,5% de novo, 2015, menos 14%, 2016, menos 10%, ou seja, o setor industrial está cada vez mais desinvestindo e consequentemente investindo menos em inovação. Então, uma das alavancas para o crescimento do setor industrial deveria ser investir constantemente em inovação e aí quando eu falo investimento em inovação não é ter somente P&D, seria ter uma agenda de geração de ideias para ideias incrementais, para ideias de novos produtos, buscar exportação, que aliás, eu acho que um bom comparativo para o setor industrial deveria ser o agronegócio, do qual se a gente pudesse voltar 30, 40 anos atrás, o agronegócio numa agenda de baixo crescimento, propôs investir em inovação, propôs investimento em P&D, o que seria uma agenda do impossível ter o agronegócio no Cerrado Mineiro, a gente teve investimento maciço, tudo bem na época com o governo com a Embrapa e depois empresas privadas acreditando nessa agenda da inovação, o que gerou crescimento, o que gerou exportação, o que gerou conhecimento e um agronegócio hoje que corresponde pela maior parcela de crescimento da economia brasileira. Então, quando a gente compara, o setor industrial sofre das mazelas do comportamento macroestrutural brasileiro, mas o setor industrial deveria assumir uma agenda real de inovação, não necessariamente só para P&D, mas também com P&D e buscando essas inovações incrementais, buscando exportar, buscando ter material, maquinário novo e uma agenda, uma mentalidade que assim provesse esse futuro. E quando eu falo de inovação, esse dado, para tentar entender um 2018 um pouco mais positivo, todo mundo fala que o Brasil é um país super investidor em inovação, não resta dúvida que o Brasil realmente é um país super investidor em inovação, porque quando a gente olha os dados do próprio Banco Mundial, a gente está em décimo lugar em valor absoluto para investimento em inovação, só que fazendo um loop nos dados que a gente tem para o setor industrial, o que a gente consegue entender com os nossos dados e com os dados do próprio Banco Mundial é que apesar do Brasil ser um país que está em décimo lugar em valor absoluto para investimento em inovação, esse valor absoluto ele não significa eficiência do investimento em inovação, não é à toa que se vocês pudessem ver um gráfico que a gente tanto divulga aqui sobre esse investimento, o Brasil tem muito dinheiro para inovar como se fosse aqui o tamanho da minha mão, mas isso não significa nessa outra mão aqui eficiência, então a gente é dragado pelo investimento pela nossa falta de eficiência desse investimento em inovação, o que não gera crescimento, então quando a gente compara com o mundo, voltando aqui a países como China, países como Estados Unidos, como Índia, etc, eles têm um crescimento significativo, tanto econômico, quanto do setor industrial, porque a agenda da inovação é uma agenda muito benquista, é uma agenda que é uma agenda que entra no credo das organizações e que entra como uma aposta de futuro e não necessariamente como uma agenda de retorno sobre investimento de 12 meses, porque eu tenho crise, porque eu tenho que sobreviver, mas sim como uma visão de longo prazo. Então, se eu avanço nesses dados, eu acho que a gente tem indícios que a gente deveria avançar com essa agenda da inovação, e aí eu volto à China, para vocês terem uma ideia, o investimento médio chinês, e aí esse investimento é medido pelo Fundo Soberano Chinês, em 2015, que é o dado que a gente tem aqui, perdão, 2014, o investimento em inovação na China, ele era de mais ou menos 1 a 2% desse Fundo Soberano. Fundo Soberano é como se fosse uma poupança do governo chinês. Se eu pego o dado de 2015 e de 2016, esse investimento em inovação para o setor industrial na China, ele chega, conforme os dados que eu tenho aqui, a 28, 29, 30% da poupança chinesa. Ou seja, qual que é o recado da China? Cada vez mais investindo em inovação, cada vez mais apostando no futuro por tecnologia, cada vez mais entendendo que o crescimento deles depende menos do Estado, depende muito mais de crescimento de produtividade, depende muito mais de uma agenda que é industrial para poder sobreviver. Então, enquanto a gente continuar aqui no Brasil com essa mentalidade de BNDES, depender do Estado, depender de uma agenda que é de protecionismo, enquanto a gente não abrir as portas para o mercado internacional, enquanto a gente não acreditar em tecnologia como essa alavanca para o crescimento, todo santo ano a gente vai ficar aqui discutindo tendências para o ano seguinte e quem sabe tentando escutar um Beato Salu, um economista do além, se eu pudesse assim dizer, para nos trazer insights sobre o que deveria ser feito. Ou seja, a agenda é muito mais de uma estrutura de gestão, de uma estrutura de ganho de produtividade, de uma estrutura de visão de longo prazo, por mais que a gente não tenha tanto longo prazo aqui no Brasil, mas por uma aposta para se obter esse crescimento. E aí, se eu entrasse também um pouco mais nesse horizonte comparativo Brasil e China, para vocês terem uma ideia, a maior fonte de geração de unicórnios no mundo, unicórnios que são startups, que tem valuation, que tem valor superior a um bilhão de dólares, é a China, não é o país Estados Unidos. Ou seja, a aposta desses caras em investimento por inovação, em investimento em tecnologia, recursos públicos e privados, tem demonstrado que a alavanca do crescimento futuro, que aliás é uma alavanca que já vem sendo trabalhada há mais de dez anos, se chama China, não é o Brasil. E o interessante de um radar que a gente tem aqui, de uma análise que a gente faz de China, que o maior número de startups de base tecnológica e que tem trabalhado com inteligência artificial, com big data, com IoT, com analytics, vem da China, não vem dos Estados Unidos, mas vem desse modelo mental de se investir na indústria, de se obter ganho de produtividade, de se obter crescimento numa agenda de longo prazo, não numa agenda que é de um ano para outro, que seja de 2017 e 2018. O que eu estou tentando falar para cada um de vocês agora é que nesse exato momento a expectativa de crescimento econômico para o Brasil, para o nosso próximo ano, que eu acho que a gente não deveria olhar só para um ano, mas sim olhar para 2018, 2019, 2020, uma agenda de crescimento inspirada um pouquinho em Juscelino Kubitschek para 50 anos. O que eu estou tentando falar para vocês é que, pelo menos nos nossos dados aqui do Núcleo de Inovação da Fundação do Cabral, o que a gente tem percebido é que, a princípio, 2018 seria um ano muito positivo, um crescimento médio de 3% do PIB. Isso é numa análise conjuntural, que quando a gente começa a discutir o estrutural, a gente tem uma série de dados que nos chamam a atenção, e aí eu só estou fazendo um vale a pena ver de novo para prosseguir, que é a questão do endividamento público, do baixo investimento em inovação, da baixa produtividade, que possivelmente não vão nos gerar um crescimento, e isso tem muito a ver com a mentalidade de gestão que a gente tem no Brasil, com a mentalidade de gestão pública e com a mentalidade de gestão privada. Ou seja, a gente deveria ser mais ousado para obter crescimento, e uma dessas ousadias seria o crescimento por investimento e inovação, para se obter uma agenda e uma janela de oportunidades, como a gente tem observado em países como China, Índia e, claro, Estados Unidos. Em síntese, isso tudo que eu estou falando para vocês, isso tem impacto imediato nos números. Se eu pegasse, aí eu estou olhando aqui na minha planilha, os dados que a gente tem de Brasil, e se eu voltasse a 1960 até os dias atuais, na média, o crescimento econômico brasileiro não é positivo. E ele não é positivo, não é porque não queiramos, porque o estrutural, como eu estou reforçando o brasileiro, a mentalidade de gestão de recursos públicos, a priorização desses recursos, não é das melhores. E, é claro, olhando aqui para os dados, e quando eu procuro entender o setor industrial, isso tem reflexo direto na agenda dos senhores. Para vocês terem uma ideia, eu estou olhando aqui dados que são dados até o meio desse ano, nunca antes na história, se eu pudesse falar dessa forma, nunca antes na história econômica desse país, a capacidade instalada do setor industrial foi tão baixa, se eu fizesse uma análise de 15, 20 anos para trás até os dias atuais. Dos dados que a gente tem aqui, que são os dados do próprio governo, do BNDES, do Banco Central, a capacidade instalada do setor industrial beira 50%. Que diabo a 4 é isso? Se eu tenho 10 máquinas, na minha indústria, significa que na média do contexto econômico brasileiro, a gente está utilizando 5 máquinas. E se eu tento reverter isso em capacidade de investimento, nunca antes na história também, a nossa expectativa de investimento no ambiente econômico foi tão baixa. E é claro que isso tem relação com poupança, isso tem relação com endividamento e com outras taxas. Se eu reverto isso em números das empresas, privadas de uma forma geral também no contexto brasileiro, é perceptível que a expectativa de receita ela é crescente, mas ninguém está discutindo, no linguajar de vocês, o EBITDA, ele é crescente, mas quando eu olho a boca do jacaré, o custo operacional das empresas e, claro, do setor industrial é muito alto e o nosso resultado líquido é muito baixo. Ou seja, a gente tem um componente de maquinária antigo, de baixo investimento, e, claro, uma agenda de impostos que tem a ver com essa agenda de governo, que não tem sido discutida e que não tem sido praticada. O que eu quero chamar a atenção dos senhores é que, tudo bem, para 2018, possivelmente, a economia pode crescer 3%, mas a gente não está discutindo o dever de casa tanto de uma agenda que é governamental quanto de uma agenda que é das empresas, que tem a ver com as empresas privadas. Se eu quiser ter uma ideia, eu estava numa empresa grande, o setor industrial, e eu fui discutir sobre indústria 4.0, que é uma das agendas que a gente tem aqui no núcleo de inovação, e eu fui chamar a atenção de um projeto que a gente fez para a Cines para discutir o que seria esse futuro da indústria chinesa, do futuro da indústria alemã, e do quanto que eles têm investido em IoT, Big Data, Analytics, blá, blá, blá. E um dos conselheiros dessa grande empresa de mineração me questionou sobre o que seria indústria 4.0, e se realmente se isso não seria um filme de ficção científica que está vindo da Alemanha para impactar aqui no Brasil. Ou seja, isso só demonstra o quanto que a gente tem ainda uma agenda fechada e de não querer entender o quanto que o mundo está avançando em temas que são relevantes e o quanto que a gente deveria incorporar realmente esses assuntos para obter crescimento. Vocês devem estar se perguntando, o professor da Fundação Nocabral, o Hugo, está dizendo então que a economia brasileira não vai crescer no ano que vem e que a nossa perspectiva não é positiva. Não é verdade. Se eu esmiuçasse um pouco mais esses dados todos, a gente tem acompanhado algumas empresas aqui na Fundação que se chamam Scale Apps. Quem acredita que Scale Apps são startups e são empresas pequenas? Isso não é verdade. porque Scale Apps são empresas, não importa o setor, não importa o tamanho, que tem crescimento significativo e nos nossos indicadores são empresas que têm pelo menos três anos de crescimento, taxas de crescimento da receita e de geração de empregos superiores a 20% ao ano. Uma das principais Scale Apps que a gente tem aqui no Brasil é uma empresa do setor de construção civil que no ano, entre 2015 e 2016, essa empresa cresceu só a uma taxa superior de 4 mil por cento, apesar de toda a crise econômica brasileira que eu citei aqui no início e os componentes que a gente tem analisado para essas empresas crescerem são os componentes da pivotagem, ou seja, eu mudo meu planejamento estratégico de acordo com as nuances do mercado e um investimento pesado numa nova cultura de gestão similar, nesse caso, às startups e claro, investimento maciço em inovação. Só que quando eu falo dessa mudança de planejamento estratégico, quando eu falo desse investimento em inovação, quando eu falo desse investimento de tecnologia, isso passa por credo, ou seja, o quanto que os diretores, que vocês, CEOs, que vocês, gerentes, que vocês, não importa a função, o quanto que vocês estão entendendo que essa agenda de futuro, que nem tanto mais é de futuro, o quanto que essa agenda é relevante e importante. Se eu traduzir isso tudo de novo, que eu estou falando para vocês em números, a agenda principal, que é a minha agenda aqui na fundação, é a agenda da produtividade e isso tem me preocupado demais na minha agenda aqui de trabalho, porque o único país que está com produtividade negativa no mundo hoje é o Brasil, ou seja, olhando aqui os dados, a gente está com uma produtividade que beira menos 4%, enquanto eu tenho um crescimento da produtividade chinesa, um crescimento da produtividade dos Estados Unidos e um crescimento da produtividade no México, países que, de uma forma geral, vocês que são do setor industrial da cadeia do plástico, tem como referência. E aí, quando eu olho a produtividade, a forma como a gente mede produtividade, é uma forma de comparar três grandes fatores, expectativa de investimento, expectativa de investimento também em inovação e em capital humano. Ou seja, as empresas brasileiras têm treinado menos os seus executivos, têm apostado menos em formação, têm apostado menos em inovação, têm apostado menos no investimento, numa agenda de perspectivas para dois, três anos. Então, quando a gente compara isso com esses países que eu citei, é latente por que o Brasil não tem crescido. Ou seja, não adianta só culpar o governo federal, Brasília, pelo baixo crescimento. A gente também tem que olhar para o dever de casa que as empresas privadas brasileiras deveriam fazer, deveriam imputar para também crescer. E aí, quando eu saio dessa produtividade macro e eu entro na produtividade empresarial, a gente compara crescimento em receita com o número de empregados, pelo menos 60% das empresas brasileiras estão com esse indicador de produtividade, ou seja, receita para o empregado, negativo. É óbvio. As empresas estão trabalhando ainda muito inchadas, as empresas estão trabalhando com custo operacional muito alto, as empresas não estão fazendo investimento em máquinas e equipamentos para suportar essa visão de futuro. Agora, a gente tem indícios de setores que têm feito esse dever de casa de uma forma positiva. Reforça o agronegócio e reforça o setor financeiro. Tem muita gente que fala que o setor financeiro sobrevive e tem crescido porque tem juros altos. Não, é verdade. O setor financeiro tem investido fortemente em tecnologias. Se eu pudesse falar aqui de alguns bancos, Banco do Brasil, perdão, o Itaú que tem feito investimentos com o Cubo para trazer startups para inspirar o próprio Itaú numa agenda de inovação tecnológica. O Bradesco que tem feito investimentos significativos com o Inovabra, entre outros bancos, Banco do Brasil, o BB Mafra, todos eles com uma agenda de busca por inovação para sobrevivência porque eles estão percebendo que as fintechs têm crescido. Ou seja, fintechs que são startups do setor financeiro que têm crescido e que podem tirar uma agenda de crescimento desses bancos. Ou seja, isso não tiraria a responsabilidade do setor industrial e da cadeia do plástico de também fazer um movimento similar independente da suposta crise que a gente tem nessa agenda que é pública, nessa agenda que é do baixo crescimento, que é da baixa produtividade, que é uma agenda de governo. Para finalizar, mais cinco minutos para a gente entrar num diálogo, se eu abrisse aqui o nosso relatório de competitividade do Banco Mundial, esse relatório que é uma análise que a gente faz entre o Banco Mundial e o IMD, o IMD que é uma escola de gestão suíça, é a melhor escola de gestão do mundo, todo mundo fala de Harvard, mas a melhor escola de gestão é o IMD. Nesses relatórios que a gente faz com o IMD, a gente compara o Brasil em relação a 61 economias, grande parte desses dados são dados hard, como eu falo, são dados estatísticos e uma outra parte são dados que a gente consulta presidente de empresas sobre as perspectivas deles em relação à economia brasileira. Se eu pudesse entrar nessa agenda para animá-los, se eu olho para a perspectiva de longo prazo, o que a gente consegue perceber que poderia nos trazer crescimento seria melhorar a qualificação de mão de obra, o Banco Mundial todo ano fala isso para a gente, melhore a qualificação de mão de obra das pessoas que trabalham no setor industrial, melhorem, no caso, o investimento em inovação, como eu já falei aqui no início. Porque quando a gente compara o Brasil com essas 61 economias, a gente está na antepenúltima colocação, porque exatamente as empresas não têm feito esse dever de casa. Então, se eu olho para a perspectiva futura, a agenda, que deveria ser uma agenda de inspiração, deveria ser essa agenda, sim, de melhoria da qualificação de mão de obra, de uma aposta do quanto que o futuro poderia ser melhor por essa mão de obra mais qualificada e, repito, reforço e reputo por inovação. Só que o problema é que essa agenda não traz retorno sobre investimento rápido e isso é uma questão de discutir com os conselhos, com as diretorias de vocês, o quanto que realmente a gente poderia ter uma perspectiva melhor por esses ativos que eu costumo chamar de ativos intangíveis, não necessariamente por uma agenda de retorno rápido relacionadas às máquinas e equipamentos. Então, uma provocação que eu faço para vocês, que é uma provocação que a gente faz muito aqui no Núcleo de Inovação, seria ampliar a perspectiva dos indicadores usuais de gestão. Tanto o setor industrial quanto o setor de serviços, as empresas, de uma forma geral, no Brasil, vocês são muito inspirados a discutir métricas pela agenda do famoso BSC, ou seja, o balanceamento dos indicadores é de desempenho. Em síntese, o quanto que a perspectiva financeira da minha empresa tem melhorado e o quanto que os processos, por exemplo, de produção podem ser estrangulados, o quanto que a gente pode reduzir de custo operacional, de capacidade de estoque, de maquinário instalado, o quanto que a gente poderia crescer em relação a clientes, blá, blá, blá. Eu costumo dizer que essa agenda é uma agenda de curtíssimo prazo, ou seja, como é que a gente poderia melhorar esses indicadores de gestão, por exemplo, tendo outras métricas como seed money, por que que a minha empresa, supondo que eu sou, seja do setor industrial, por que que eu não poderia ter um percentual do meu orçamento para investir em inovação e quem sabe ter essas apostas de crescimento similar ao que eu contei aqui pra vocês da China? Por que que de repente eu não poderia ter um percentual de novas ideias que sejam geradas pelos meus colaboradores, desde o sujeito que está lá no chão de fábrica até o sujeito que está lá no conselho da minha empresa para estimular esse crescimento? Por que que eu não tenho dias de compartilhamento de novas ideias? Por que que eu não tenho retorno medido sobre investimento de inovação? Então, o que a gente tem percebido é que as empresas que têm crescido, se eu pudesse voltar ao que eu citei como scale-up, são as empresas que têm de alguma forma mudado a mentalidade de gestão. Ou seja, eu não fico só olhando os números do ambiente econômico. Eu olho sim os números do ambiente econômico, porque são indicativos de crescimento, mas eu procuro ter de uma forma bem explícita modelos de gestão que sejam muito mais inspiradores, formas de avaliar o meu pessoal, além desse modelo que é o tradicional, o cartesiano, que é típico do setor industrial. E aí, fechando, eu acho que se vocês pudessem ter uma inspiração, eu volto a esse estudo, e se eu pudesse depois compartilhar para vocês, que é esse estudo das empresas de alto crescimento no Brasil, o que muito nos chama atenção aqui na Fundação é que a gente tem um grupo de mais ou menos 30, 40 empresas que crescem muito aqui no nosso contexto brasileiro. Eu estou olhando aqui a minha lista, grande parte dessas empresas, elas estão em Santa Catarina, São Paulo e no Paraná, e são empresas de origem de tecnologia, algumas aqui do setor industrial, e me chama a atenção que algumas aqui são do setor de máquinas e equipamentos e da indústria química, e essas empresas, na média, elas têm crescido acima de 300% ao ano, isso é um indicativo muito importante, mas são empresas que, de novo, têm apostado numa agenda de tecnologia, numa empresa de computação, ou seja, numa agenda que é de transformação do seu modelo de gestão, ou seja, elas não estão olhando só para o aspecto tradicional, mas elas estão entendendo que crescimento vem dessa alavanca da inovação e da mudança cultural. E aí, se eu olho para o mundo, não só para uma agenda brasileira, fiquem muito atentos, isso não é uma conversa para boi dormir, fiquem muito atentos a esse movimento da indústria 4.0, se pudesse externalizar o que a gente tem feito aqui no núcleo de inovação, várias empresas grandes do setor industrial, do setor de transportes, têm nos buscado para entender que futuro é esse. Uma que eu posso citar aqui que é pública, que inclusive eu gravei uma entrevista recente com o diretor dessa empresa, que está no próprio site da Fundação Nó Cabral, que é o diretor de inovação da Embraer, o Sandro Valé, ele é diretor global de inovação, o Sandro tem nos dito que ele tem ficado muito preocupado sobre a perspectiva futura da Embraer no Brasil, ainda mais nesse contexto econômico brasileiro, só que quando ele olha para a perspectiva futura da Embraer nos Estados Unidos, a perspectiva de crescimento e de crescimento exponencial, só que a Embraer que está nos Estados Unidos é uma Embraer que tem apostado na inovação, que tem apostado na parceria, nesse caso a parceria é com o Uber, não sei se vocês estão acompanhando isso, no caso é com a Oto, que é a empresa de tecnologia do Uber, e é uma empresa que está apostando em Big Data, ou seja, eu coloco sensores, eu coloco equipamentos, eu faço cloud, e eu procuro ter uma eficiência em gestão que está muito pautada pela tecnologia, mas não nos modelos tradicionais relacionados a PDCA, matriz SWOT tradicional, modelos de gestão da produção, ou seja, eu incorporo essa perspectiva da tecnologia para obter crescimento. Então, eu acho que os senhores, nesse movimento da cadeia do plástico, vocês deveriam discutir essa agenda, ou seja, o que o mundo poderia nos trazer de futuro pela tecnologia, pela inovação, se eu pudesse pegar esse caso similar ao da própria Embraer. E, finalmente, quando eu olho para os dados de projetos recentes que a gente fez com o setor industrial, eu vou pincelar uma empresa alemã aqui, sem citar o nome dessa empresa, essa empresa teve um crescimento espetacular de produtividade, um crescimento espetacular de receita, porque optou num credo, sem necessariamente ter uma conta de retorno em 12 meses, ela optou por investir nesse movimento da indústria 4.0, e eu estou lendo aqui os dados dessa empresa, em dois anos, o crescimento da produtividade da receita foi superior a 15%, mesmo estando no Brasil, nessa agenda crítica, como a gente tem observado. Ou seja, parem de olhar só para o ambiente institucional, só para o ambiente de governo, e olhem mais para as competências de gestão, para as competências da inovação e do avanço tecnológico. Em síntese, eu acho que a gente deveria assistir menos jornal, menos ler jornais de circulação, tanto os impressos quanto os que estão na internet, e a gente deveria descobrir, entender com mais profundidade, o que o Banco Mundial, o que o The Conference Board, o que a Fundação do Cabral, e o que a gente tem visto na agenda real das empresas, tanto no Brasil quanto no mundo, por uma descoberta de crescimento e por uma perspectiva que seja viável. E, finalizando, isso passa menos por número, mas passa mais por cultura. Tanto que a gente faz uma pesquisa anual aqui com algo em torno a 400 a 500 executivos, as empresas que crescem, elas têm uma mentalidade muito mais de mercado, muito mais de futuro, e aí reforça a inovação, do que a mentalidade da excelência operacional, do poder, do comando e do controle. Em síntese, gente, quem quiser entrar ou obter mais detalhes desses dados todos que eu citei para vocês, acesse o nosso site, o site do Núcleo de Inovação, falando um pouco mais devagar, que é o www.fdc.org.br barra inovacão, todos os dados e todas as avaliações que a gente faz quanto a competitividade, produtividade, crescimento econômico brasileiro, essa agenda da inovação pela transformação tecnológica, a gente disponibiliza esses dados para vocês, e claro, eu mesmo fico inteiramente disponível para tirar dúvidas, eu disponibilizo o meu e-mail aqui para vocês, que é o hugo.tadeu arroba fdc.org.br a gente fica inteiramente disponível para tirar dúvidas, e claro, para sugestões e para uma agenda que seja uma agenda de contribuição para os senhores. Finalizando, a principal mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, fazendo esse fechamento, é que se a gente analisasse os números então de crescimento econômico para 2018, a perspectiva, a priori, seria de um crescimento de 3% para o ano que vem, mas tudo isso vai depender de uma agenda política, e aí vale a pena relembrar que ano que vem a gente vai ter uma mudança de gestão do atual governo para quem sabe um novo governo, Bolsonaro, não importa quem seja o futuro presidente da república, Lula, não importa, mas isso passa para uma gestão do gasto público, ou seja, além do ambiente conjuntural, isso tem uma questão que é estrutural, me chama muita atenção nesse fechamento a questão da produtividade, e aí as empresas que realmente estão crescendo, além da média, são as empresas que estão apostando em investimento de pessoal, investimento em inovação, investimento em tecnologia, e nessa transformação digital, em específico para o setor industrial, que é o que a gente chama de indústria 4.0. Então eu acho que a mensagem central é uma mensagem que depende da agenda dos senhores, menos do governo, uma agenda de cultura, e uma agenda da busca para aquilo que a gente chama do intangível, do avanço tecnológico, do que necessariamente para uma agenda de dependência dessa ambiência que seja público, privada, e de investimentos, no caso, exemplo, BNDES. Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado a todos, fico disponível para perguntas e respostas, estou aqui no chat, acho que mais 10 minutos para a gente poder dialogar e ficar aqui nesse diálogo com vocês. Obrigado. Está respondendo aqui? Como é que? Respondeu por um oso, hein? Deixa eu ver se alguém está na boca. Pessoal, eu estou disponível, quem quiser, eu estou vendo aqui os comentários, fico disponível. Nossa, sabe que dá de ler, né? Lorena, posso escrever aqui? Pode, está com o meu, né? Está na fundação, não. Por que eu não consigo entrar aqui? Aqui, ó. Ah! Está no meu. Mas como é que eu escrevo aqui? Aqui. Ah! Está no meu. Está no seu? Está no seu? Você vai escolher o meu, né? Está no seu? Não. A gente pode pôr no slide share e mandar o link para o gerente A gente não está conseguindo acessar o chat A empresa que eu estou escrevendo Lorena, dá uma olhada aqui Só quem tem conta no Google, você consegue Estou disponível Só que tem gente que não está conseguindo acessar o chat É bom que a Lorena está aqui Vou ficar aqui Cara, estou vendo aqui O que é? Pessoal, vamos lá Deixa eu só encostar aqui Eu recebi aqui uma pergunta Que eu acho que é interessante O Fernando Targa O Fernando está dizendo assim Esclarecedor, mas ainda fica uma dúvida Sobre como acreditar em uma agenda positiva Com tantos impositivos Como a burocracia e instabilidade macroeconômica Fernando, sua pergunta é extremamente importante Esclarecedora Mas eu reforço Para vocês que são executivos De empresas Empresas de médio porte Grande porte Dos dados que a gente tem aqui na fundação Apesar de toda essa instabilidade política As empresas que têm realmente crescido São empresas que estão desvinculando A sua agenda de crescimento Necessariamente de um ambiente político Institucional brasileiro São três fatores que geram crescimento Ou seja, investimento em inovação Investimento em qualificação Investimento em maquinários E necessariamente numa mudança De planejamento estratégico E isso passa por uma agenda de exportação Eu posso compartilhar depois Esses dados e apresentação aqui com a Lorena Para enviar para vocês Mas a gente acompanha um grupo De algo em torno a 100 empresas brasileiras Médio porte e grande porte Que têm crescido de forma significativa Independente desse movimento brasileiro De instabilidade política e econômica Não resta dúvida Se a gente olhasse pela média A gente tem um problema de ambiente de negócios Tem um problema de carga tributária Tem um problema de produtividade Como eu citei Mas a gente também tem janela de oportunidade Volto a Embraer A Lorena que está aqui do meu lado A gente entrevistou o próprio Sandro da Embraer Me explique por que a Embraer cresce Me explique por que a gente tem uma empresa Que aposta no mercado internacional Que investe mais de 5% Da sua receita bruta Em inovação Sem necessariamente querer ter retorno Sobre investimento Ou seja, isso tem uma vinculação Com o modelo de gestão E com esses credos Como eu estou querendo falar com vocês E aí eu volto a um dado Que eu falei com cada um de vocês Há uns 20 minutos atrás Que é o dado da cultura de gestão A gente tem um instrumento aqui na fundação Que a gente avalia Algo em torno a 500 executivos Para saber o quanto que esses executivos Realmente apostam em inovação Mas de uma forma verdadeira Então se eu pudesse citar para vocês 70% desses executivos Acreditam sim na inovação Mas é uma inovação de curto prazo De 12 meses Ou seja, a gente ainda vincula resultado A 12 meses a curto prazo A pequena parcela Que tem apostado em inovação Como futuro É exatamente essa pequena parcela Que tem conseguido fazer Que as empresas cresçam Ou seja, enquanto vocês não mudarem A mentalidade de gestão Enquanto a gente ainda Continuar a acreditar Que o problema está em Brasília E que o problema está na gestão pública A gente não obtém crescimento E a gente vai ficar chorando As mazelas ainda Com o governo federal Pedindo recurso para o BNDES E aí o melhor exemplo Que eu posso citar para vocês Eu sempre falo isso aqui Nos fóruns da Fundação Nau Cabral É tentando comparar Independente do credo religioso De cada um A mentalidade brasileira Com a mentalidade americana O americano ele é protestante Ou seja, ele acredita Que ele tem que fazer Que ele tem que executar E que vai acontecer E que vai crescer O brasileiro ele é católico Tudo é pecado Para tudo tem problema E a gente fica nesse círculo Redundante De baixo crescimento Então assim Eu não estou argumentando Por uma agenda de literatura Estou argumentando Por uma agenda De dados de empresas Que a gente tem acompanhado Na fundação E que tem obtido crescimento Olha, tem uma outra pergunta Aqui do Caio Dizendo o seguinte É do Eduardo Perdão Como você vê a transição Da atual indústria Para a indústria 4.0 Gente, eu vou Responder para vocês Isso é fonte de preocupação Pergunta extremamente Importante e relevante A gente tem um panorama Aqui no Brasil Sobre o que Qual que é o estágio Da indústria brasileira Em relação ao mundo E o mundo para a gente É China E Alemanha Sobre o que Que é a indústria 4.0 Então enquanto a Alemanha Está realmente na 4.0 O Brasil está na 2.0 ainda Para vocês terem uma ideia A gente fez uma pesquisa Com a Siemens Essa pesquisa é pública Eu posso mandar depois O link para vocês Que a gente consultou Presidentes de grandes empresas Aqui no Brasil E infelizmente Essa turma acredita Que a indústria 4.0 É sair do analógico Para o digital Ou seja Se eu investisse em computação Sistemas Hardwares Como se fosse lá SAP Coisas similares Eu avançaria nessa agenda Da indústria 4.0 Não é isso 4.0 é investir Em rádio frequência Em censureamento Investir em computação cognitiva Coisas que a gente ainda não entende E coisas que a gente ainda não tem disponibilidade Para investimento Ou seja Se isso não for incorporado na agenda Por exemplo Da cadeia do plástico E se a gente não entender Que México Estados Unidos China Alemanha E que essa turma tem investido Daqui a uns 5, 6 anos Vocês me digam Qual que vai ser a realidade Do nosso parque industrial Que a gente realmente vai perder Capacidade de investimento Porque a turma lá de fora Tem feito essa agenda Com muita seriedade E sem buscar Como eu disse aqui mais cedo Retorno Para o quarter Ou retorno para 12 meses Ou seja Uma agenda de futuro É uma agenda de transformação É uma agenda de aposta Então Resumindo A gente está muito atrasado Nessa agenda E o que me espanta É que quando a gente Fala de indústria 4.0 No Brasil A gente só fica no debate O debate da CNI O debate do governo federal E as empresas mesmo Que deveriam investir E entender Não tem avançado Da forma como deveria ser avançado É transformar conhecimento Em prática Bom, comentários aqui Que eu tenho visto O André Que eu li aqui agora Perdão O André está dizendo Que ele acredita Que as empresas Não têm esperança Para o longo prazo Por causa dos sinais macro Eu concordo em partes Eu acho que a gente Deveria olhar também Para o micro E nesse caso O micro é a agenda Da produtividade Competividade Agenda macro O Brasil não está nada bem Mas na agenda micro Produtividade A história é que Todo mundo conhece A Coreia do Sul Em relação ao Brasil A gente volta 30 anos atrás O que esses caras fizeram? Agenda do investimento Em conhecimento Agenda do investimento Em inovação E eles ultrapassaram O Brasil em produtividade Justamente por causa Dessa agenda positiva Que não necessariamente Foi uma agenda de governo Mas foi uma agenda Das empresas Que é o que a gente Não tem feito aqui no Brasil Repito, reforço e reputo Enquanto a gente Continuar com essa agenda Do choramingar Tentando ser o mais simples E direto possível O crescimento Ele não vai ser relevante E a Liziane está dizendo Uma coisa super interessante Que a gente deveria alinhar Os modelos de gestão Para investimento Em pessoas e inovação Não só para crescimento Mas para sobrevivência Estou de pleno acordo A gente acabou de fazer Um relatório aqui na fundação Que a gente chamou De modelo de crescimento E que a gente teve Como inspiração Vários relatórios E vários outros projetos Que a gente fez aqui Até porque na fundação A gente tem uma parceria Uma área Que se chama PCS Que é uma parceria Para as empresas de crescimento É sustentável E das empresas Que a gente tem Empresas, perdão Que a gente tem atuado Aqui na fundação Realmente as empresas Que obtêm crescimento São as empresas Que decidiram mudar A sua gestão E aí para ser muito simples Eu acho que as escolas De gestão Tem um componente importante Nisso que você está Que foi o comentário Da Liziane Porque enquanto a gente Continuar a ensinar Modelos cartesianos Como eu disse aqui mais cedo Matriz SWOT BCC Qualidade total etc Isso não significa crescimento Para vocês terem uma ideia A gente fez um Uma pesquisa recente Com empresas Que a gente entendeu Que as empresas Que mais estavam investindo Nesses instrumentos Que eu vou chamar aqui De instrumentos De gestão A lá indústria Os cartesianos Para obtenção de resultado E suposta eficiência Foram as empresas Que menos nos deram De crescimento Ou seja As que mais estavam crescendo O mesmo Foram aquelas Foram aquelas que estavam E sendo redundante Apostando em inovação Apostando em tecnologia E eu reforço Tecnologia É inteligência artificial É big data É IoT Coisas que passam longe Do nosso linguajar Em que a gente ainda não entendeu Então é um misto de cultura É um misto de produtividade É um misto de investimento É um misto de aposta E isso passa Pela mentalidade De cada um de vocês Não necessariamente Para uma agenda Que é macro Por isso que a gente tem Esse grupo Que a gente chama aqui De scale ups Que é um grupo De empresas que crescem Que crescem muito no Brasil Porque elas têm Esses componentes E elas têm acreditado Nesse futuro Muito mais Do que o próprio Setor industrial Tem feito Isso Pessoal Da minha parte E aqui da Fundação Dom Cabral Eu agradeço Agradeço em nome Da Fundação Dom Cabral Agradeço em nome Do núcleo de inovação Aqui da Fundação Dom Cabral Agradeço a Abplash E Clara Braskem Eu acho que essa iniciativa É uma iniciativa Supervalorosa Eu acho que a gente tem Que sim compartilhar Conhecimento A gente tem que compartilhar Formas Desses instrumentos De gestão E eu acho que a gente Deveria Cada vez mais Estimular Os executivos Os executivos De uma cadeia Tão importante Como a cadeia do plástico A pensarem Eu acho que a gente Tem que sair desse modelo Do poder comando e controle De obtenção de resultado E a gente tem que olhar Para o mundo E fazer uma reflexão De um processo Que é de transformação De um processo Que passa pela tecnologia Que passa pela inovação Mas que fundamentalmente Passa por conhecimento Enquanto a gente Não discutir A importância do conhecimento E aliás Eu vou relembrar O Eduardo Da Biplash Que me chama de numerólogo Enquanto a gente Não olhar para dados Enquanto a gente Não olhar para números Enquanto a gente Não olhar para experiência Internacional E para aquilo que é positivo A gente só vai ficar olhando Para a tendência Do ano seguinte E rezando a Deus Para o ano ser um pouco melhor Então acho que a gente Tem que ter iniciativas Como essa E instituições Como a Fundação Dom Cabral E tantas outras No Brasil São instituições Que poderiam e podem E poderão Colaborar com vocês Como eu disse Eu deixo um e-mail disponível Espero receber Muitos e-mails de vocês E agradeço a todos Pela agenda Muito obrigado 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 Obrigado